Música Colega, tudo bem? Chegamos na terceira semana e com ela já estamos, digamos assim, no meio da disciplina. Portanto, acreditamos que você se encontre com um ritmo de estudos com melhor autonomia e de maior aprofundamento. Continue assim e não se esqueça de manter um horário diário para acessar a sala da disciplina e realizar os estudos e atividades propostas, está bem? Continue também a produção do ensaio acadêmico, pois o mesmo deverá ser entregue no dia da avaliação presencial. Nesta terceira semana, temos como objetivo analisar a evolução no mundo do trabalho que incorporou a tecnologia, a inovação e a ciência. Nosso objetivo é analisar a formação para o trabalho que considere não apenas o mercado, mas uma formação profissional mais integral, contribuindo para a constituição de indivíduos emancipados. Na terceira semana da disciplina, é proposto que você leia os textos Dialogando com Freire e Boa Aventura sobre emancipação humana, multiculturalismo e educação popular e por uma educação profissional realizadora do ser humano. Como também que veja a charge Educação, Trabalho, Ciência, Cultura, Tecnologia e a Inclusão. Após acessar o material de estudos, você deverá realizar a tarefa proposta, cujo detalhamento você poderá observar na agenda da semana e, à medida que, porventura, surjam quaisquer dúvidas, poste-as no Fórum de Dúvidas da Semana. Tenha bons estudos e tudo de bom para você! Um abraço!